Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Delveres, eu sou professor e diretor no Departamento de Aria Elétrica da PUC do Rio de Janeiro e eu preparei uma série com três vídeos que vão mostrar um pouco do que é o curso que eu tenho aqui na PUC para alunos de graduação e pós-graduação de Sistemas de Energia Elétrica e Introdução ao Smart Green. Basicamente o que esse curso apresenta é uma revisão dos principais elementos que compõem os sistemas de distribuição de energia elétrica e faz uma introdução do que tende a ser no futuro as redes elétricas inteligentes. Então é um curso bastante completo que envolve planejamento, envolve proteção, envolve operação dos sistemas de energia elétrica, envolve os equipamentos e depois sinaliza para a evolução desse sistema. O que eu vou apresentar para vocês nessa série é um resumo do que é esse curso em três vídeos. Neste primeiro vídeo eu vou fazer uma narrativa do que está no curso e que se refere ao planejamento e a proteção dos sistemas de distribuição de energia elétrica. No segundo vídeo eu falo sobre a contratação dos consumidores no ambiente regulado e no ambiente livre. E finalmente no terceiro vídeo eu falo sobre como devem evoluir os sistemas de distribuição de energia elétrica nos próximos anos com as redes elétricas inteligentes. Então depois da vinheta a gente começa o minicurso Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e Introdução à Smart Wave. Vamos ver. Vamos começar com o diagrama unifilar dos sistemas de energia elétrica. Então nesse diagrama unifilar a gente vê aí, a gente pode separar a parte de geração, que eu coloquei lá em cima, nessa figura, a parte de transmissão de energia elétrica que se mistura um pouco com a subtransmissão e finalmente a distribuição que é o foco do nosso curso. Então não tem como falar de distribuição sem falar de transmissão e sem falar de geração porque os sistemas elétricos são sistemas integrados, não tem como dividir. Bom, o diagrama unifilar ele é bom para fazer planejamento, a gente roda fluxo de potência, calcula tensões, correntes, perdas, etc. Mas quando a gente quer avaliar os diferentes equipamentos que compõem os sistemas elétricos, aí a gente tem que pegar uma substação desse sistema, por exemplo, e ver quais são os elementos que se apresentam nessa substação. Então ao longo do curso eu vou falar em detalhes e dimensionar e mostrar aplicações dos para-raios de linhas, que são dispositivos para proteger a substação contra descargas atmosféricas que ocorrem nas linhas de transmissão e distribuição. Eu vou falar do transformador de potencial, que são equipamentos usados para medição e proteção nas subestações. Os disjuntores que são utilizados para manobra e proteção, disjuntores que são acionados mecanicamente ou via relés, no caso de um curto-circuito ou algum problema no sistema elétrico. Os TCs, transformadores de corrente, utilizados também para proteção e medição. As chaves seccionadoras e o transformador de potência, que para as subestações do sistema de distribuição, em geral, são transformadores abaixadores. Reduzem o nível de tensão de, por exemplo, 138 kV para 13,8 kV para levar a energia para os consumidores finais. Então, esses são os equipamentos que a gente vê e estuda em detalhes no curso Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e Introdução à Smart Grid. A gente vê, a gente faz planejamento, a gente avalia custos, a gente dimensiona, enfim, ele é bastante completo o curso nesse aspecto. Focando mais na parte de Sistema de Distribuição, a gente começa o curso do consumidor definindo e caracterizando o consumidor eletricamente, com demanda, energia, e vai subindo até a subestação. Subindo significa avaliando quais os equipamentos que estão ao longo dos alimentadores de distribuição, calculando quedas de tensão, perdas elétricas, etc. Além disso, a gente precisa estudar alguns equipamentos que são importantes no Sistema de Distribuição, como, por exemplo, reguladores de tensão, bancos de capacitores usados pelos consumidores para reduzir o custo pelo baixo fator de potência, mas também contribuem de maneira significativa para elevação do nível de tensão, redução de perdas, entre outras coisas nos sistemas de distribuição que a gente estuda em detalhes. Geração distribuída é cada vez mais presente com os painéis fotovoltaicos, geradores a diesel, geradores eólicos, enfim, esses elementos que são cada vez mais presentes e demandam cada vez mais planejamento nos sistemas de distribuição. Além disso, além de avaliar o planejamento, a gente dimensiona e aloca as proteções nesse sistema. Então, a gente começa lá pela proteção do gerador, mais na parte de distribuição, com a geração distribuída, mas a gente estuda a proteção de transformadores de potência, de uma maneira geral, que são, por exemplo, os relés diferencial, proteção de barramento, também com relés diferencial, relés de distância utilizados para linhas de transmissão, relés direcionais utilizados para sistemas em anel, nas redes de distribuição, relés de sobrecorrente utilizados em alimentadores de distribuição, elos fusíveis, a coordenação entre esses dispositivos, entre outros dispositivos importantes nos sistemas de distribuição, como, por exemplo, os religadores e os seccionalizadores. Enfim, na parte de proteção, o curso é bastante completo, a gente invade até a área de transmissão e geração para mostrar os diferentes tipos de dispositivos de proteção que existem. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a contratação de energia elétrica nos sistemas de distribuição dentro desse mini curso, obviamente, que é um curso mais rápido, mas que tem como objetivo motivar quem tem interesse em aprender um pouco mais nessa área a fazer o curso completo, caso queira. Então, na próxima aula, a gente fala sobre a contratação de energia elétrica, estudando o ambiente regulado e o ambiente livre nos sistemas de distribuição de energia elétrica. E na última parte, claro, a gente fala sobre as redes elétricas inteligentes e como elas devem se incorporar a esse sistema elétrico. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, gente.